E aí galera, beleza? Não tá bajando a parada com mais um vídeo, começando a partir de agora, mais um vídeo de suffering. Mais uma parte, então let's go. Vamos então, mal aí pelo telefone tocando, você vai ver que é como sempre, ó, sai depois entra. Mas beleza minha cruza. Vamos voltar a jogar esse jogo muito louco do capiroto. Ainda a gente tava pra cá, caramba ali. Onde a gente vai agora? Ninguém sabe, vamos descobrir. Minha bateria já tá acabando já, tá pilha. Caralho, minha bateria tá acabando já, velho. Tem que pegar mais uma na casa amaldiçoada. Onde a gente vai agora? A passagem aqui tá fechada. Essa casa aqui do Manicominy, velho. A gente ficou ali quase uma hora, velho, dentro dessa casa do capiroto. Vamos andar fora daqui então. Sempre vamos buscar tudo aqui, gente. Pra gente achar as paradas, as paradas? Não, parada secreta, mas achar item. Todo o cenário. Tá, a gente veio de lá, então vamos baixar aqui, né? Tomar uma ponte aqui. Um cara aqui. Pensando. Deve estar achando como eu sou foda. Tá, beleza, velho. Mal pelo ódio se tiver abafado, porque é culpa dessa webcam, gente. Hoje a gente secreto. É culpa dessa webcam, gente. É culpa dessa webcam, gente. Tem que ter um microfone bom, né? Ele nunca vai encontrar aqui. Eita, tio. Que não entende? Que não adianta, né? Meu microfone... Que vai ficar com um microfone... Para brincar ser boa e o microfone ser ruim, né? E é que é graça nisso. Tem 150 lugares aqui para eles. Você quer jogar com nós, Torque? Eu vou falar para vocês, eu vou falar que o som dela está agafado, não sei porque está ruim, o som dela não está muito bom, mas o demais dela é bom até, só que o som é ruim, vou tentar arrumar isso, não sei como, mas vou tentar rir. Eu vou falar para vocês o seguinte, 10 mais 10 e 20, que estou orando bastante para tentar trazer minha ex-namorada de volta, estou orando para Deus, para São Cipriano, já dizem que é um santo que reata namoro com quem se separou, independente de falar para a macumba ou não, para mim, essa ex-namorada dela fez macumba comigo, para almocego novo, para eu me separar na Natasha, pode chegar para a macumba, velho. Natasha vai acreditar nas mentiras da guria? Não acredito em mim? É complicado mesmo, gente, vamos pegar a munição aqui. E aí estou olhando para Deus direto, olha os dois deles. Um desculpamento de tantos meus pacientes vivem em ver ela. E estou olhando direto, estou olhando bastante para Deus, para trazer a Natasha para mim de volta. Para mim a Natasha voltar para mim. Oh Deus, Mãe! Fogo do que é lugar Trabalho por conta difícil armar o trabalho Espero que uma hora consiga armar o trabalho Tá eficiente E o machado é fogo Para traduzir o bagulho é... Botar errado Machado é foda Aqui tem mais munição Olha o narguilho Bedeira O narguilho que não sabe é... Cigarro árabe É, caso alguém não saiba né Mas vocês já deixarem ser Deve saber certinho o que é Mas é, tomara que eu volto com a Natasha Tomara que dê certo dele gente A gente fique junto novamente Tomara que sim Eita, os bichos de capirota aqui Batem ele Vocês viram né? Minha revolver e a munição acabou Do nada já voltou Do nada já voltou Porque... É bom Então a gente se procura certinho A gente acha... Acha de boa Munição Eita, cê 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 Eita, cê 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 É bom que a gente procura certinho De boa as munições nas fases e... E... Diz que é maçã É pra cê 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 Uma boa vida Pegamos T! Você me ouve? Hã? Está tão escuro aqui Minigod black Eu nunca sabia se eu podia contar com você Ou... Ou se você me derrubar de novo É muito tarde agora Não há jeito de me salvar Mas ainda há tempo para você Pois é Não há, mas parece nem alguém Há aquele... Poço ali, velho Lá há tempo que sua avó alguém aparece What the hell! What the fuck, man! Se você tiver telefone não para de tocar aqui De vez em quando um homem é desconhecido A gente te atende Ninguém Ninguém vai falar com a gente Estranho isso, né? Eu penso que tudo está vindo na tua casa Tu atende o telefone Que está tocando Ninguém chama Quer dizer, ninguém fala contigo Muito estranho, né? O que é que está acontecendo aqui? Estou ligando aqui para casa Estou tentando atender o telefone, mas ninguém toca Quer dizer, mas ninguém fala O que será que é? Não faço a mínima ideia Será que é o capiroto? Não é O capiroto não ia querer brincar Vamos aqui só para cima Para cima, ver o que tem aqui Caramba Pula aqui Pula aqui Pula aqui Porra mano, viado Viado é tenso Pegamos Páginas deles O cara morto O cara está bem torrado Abriram o cara E queimaram o corpo dele Bem tipo de coisa De presidiário mesmo Vocês põem aqui mesmo Queimando ali não Tá, então vamos para cá então Vamos do jeito eu vim para cá né A gente tirou o caminho aqui, beleza A gente tirou o caminho aqui, beleza Queimando Tem inimigo que estamos no caminho certo A gente veio aqui no rio Eu vou para o rio eu vou morrer eu acho Vai atirando em mim o diabo Tá me atirando em mim o diabo Vocês querem matar aí Queimando Queimando aqui Queimando aqui Aqui é a vida louca mano Aqui é a vida louca tio Acho que aqui tem alguma coisa para ele Bom eu vou salvar aqui Se eu morrer A gente continua daqui Bem mais A única lugar para morrer Um belo lugar para morrer Parece um belo lugar para morrer mesmo Descendo, descendo Do lado bom Do lado bom para enquanto eu vou morrer aqui Se eu encostar na água eu vou morrer Eu acho que é que é o jaguamento Uhuhu Aju É pronto Acho que aqui tem alguma coisa escondida é Sempre é bom olhar tudo aqui gente Tem uma caverna para cá se eu não me engano Da de lá mais Vamos para cá por enquanto Vamos ver aqui Pula Pula Por aqui também Pulou beleza Chegou Aqui eu acho que estou voltando certinho Bárbara aqui tudo É para cá Vai que a gente está voltando tudo aqui Ela está queimada aqui A gente foi Então lá para baixo eu acho Ixi Olha aí pelo espirro gente Diz o japonês quando alguém espirra Se tu espirra quer dizer eu estou falando de ti Até ninguém sabe se eu estou falando mal ou bem Se eu estou falando Só que eu estou falando de ti É para cá É para cá dentro Para dentro mesmo Aqui O cara aqui está morto O corpo do cara O celular aqui para pegar Olha os velhos da minha família aqui Crianças que vocês querem Põe Aprende na água agora Mas não posso se for na água Eu vou salvar uma coisa aqui Mas se eu morrer Daí não sei mais que eu tenho que fazer eu sei porque que é raso eu acho é, que nem sabe a gente que aprende na água é raso aí, ô tô quase morrendo aqui na água eu vou pular pra que os bichinhos tá atrás de mim aqui nossa velho, eu buguei debaixo da terra vocês viram? eu buguei debaixo da terra, o jogo bugou e eu fiquei onde? fiquei debaixo da terra que porra é essa? eu fui ali e o jogo bugou debaixo da terra eu fui debaixo da água que merda fessa ó, caralho, porra o parole o jogo tá cheio de bug, mano imagina, tu dois jogadores, uma nossa, uma coisa automática se eu chegar na parte importante, eu vou buguei eu devo dar mágima aqui devo dar mágima aqui eu devo dar mágima aqui deve dar mágima aí eu devo dar mágima aqui eu devo dar mágima aqui devo dar mágima aqui eu vou dar, mágima aqui não Eita velho, morre ele, morreu, morreu, fala sério, fala sério, os vinhos estão vindo junto pra cá, como é que eu trouxe ele de porra, e o caminho não é pra ele pra cá né, mas como é que eu vou passar daqui, cuidado pra trás comigo, como é que eu vou sair daqui velho, não tem como ir, não tem como sair daqui mano, só fica só, o caminho que eu vou não vai, ai esse jogo bugou novo, ai não para ele vem inimigo, vamos tentar vazar daqui mesmo, por que que os moleques falaram que eu tenho que ir lá perto da água com isso, se nem pra isso, se nem dadinho, vai entender né, capiroto da cria e matar gente afogado, capiroto é capiroto né, capiroto é capiroto é chico, não vou ver se o caminho inverso da Dio não, tem alguma fonte pra cá, tem alguma coisa secreta aqui, não é Tomb Raider, ah Tomb Raider é o jogo que fez fazer também detonado, acho que vai dar um pouco de trabalhinho né gente, tem muita jogo pra fazer detonado, tem jogo completo, eu sempre troca sem jogo, por exemplo, dá valendo dinheiro de fir, depois eu voltei pro surfing, jogo completo, por fim é por porque digo que, de ruim, jogar um pouco o jogo, dai eu o 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